Pra você ver a cor Ó gente, a gente veio nessa loja de doce Bem famosa aqui em Daytona Porque eles montam as balas Eles fazem aqui na hora E ó, muita opção de doce Com chocolate, tudo que vocês podem imaginar E que a Gê apresentou Pra gente Então tá aprovada aqui a loja Ah, é uma delícia, eles fazem todos os dias Esse daqui, ó, é feito aqui na frente Então, ali a máquina Depois nós vamos mostrar Olha, eu vou pegar E ó a quantidade só de bala Que eles produzem aqui mesmo Bem macia Tem todos os sabores, muito louco Acho que é de cerveja, banana split Tem de tudo, tem de tudo Vi de chocolate, bolacha Ali de canela Bolo de aniversário Tem de mojito, tem a bebida ali Tem manga Algodão doce O que é essa? Bolo de aniversário Ah, essa aqui é a mais diferente De que eu falei que ela tem que levar O que que é? De pepino em conserva Uma só de pepino, viu? Chama pickle Quero ver quem vai comer essa aí Pêssego Nossa, e essa? De menta Sanguinha É, menta Não, não, não Isso aí é ardido É ardido Peper mint é aquelas balinhas que usam no local Ah, sei Ah Eu pensei que fosse ardido o gosto Não Não é Deixa eu ver De ver Ah, é de chocolate Você já experimentou as balinhas daqui, Adê? Já Você gosta? Mas você gosta de doce? Eu gosto Aí você prefere as balas? É, água do doce Você prefere as balas ou esse lado pra cá? Eu prefiro as balinhas É? Esse daqui É muito gostoso Daqui desse lugar Mas o do Posto Bucks Que eu vou levar vocês lá É mais gostoso ainda Esses foods Ah, tá Eu acho que eu vou pegar um ou outro aqui só pra experimentar Eu gosto de chocolate Meu mal é chocolate Ó, bolo de cenoura Ó, diferente, né? Bolo de cenoura e essa? Caramelo? Aham Caramelo com bolozinho da minha mala Ah, meu Deus Eu vou pegar só duas É Pacoche, pacoche Aqui é o valor 3 pounds Get up 4,25 por libras Aqui é um quarto de libras É um quarto de libras Mas eu não sei Quanto é um quarto de libras Não sei Depende de uma libra 200 gramas 200 gramas? Ah, então já passou Eu acho que 200 gramas É quatro dólares? Já pode ficar uns 8 dólares aí Tá Até 10, tudo bem O que que é essa? Ó, mas aí Eu não sei Grape O que que é grape? O que é essa? Grape ou uva? É você? Ó Esse aí já veio sortido Ó, rodão Tá, irmão É 20 dólares É caro Mas é com 90 É Provavelmente Comprar 90 Aí é mais barato Que aqui Mas é caro Pra levar muitas É E também às vezes Você leva sabor Porque você não gosta, né? É É melhor escolher Ó, eles tem sorvete Também E pra lá E pra lá Vira uma lojinha Tipo de turista Sabe? Várias rugigangas Várias coisas pra comprar Tipo de turista E aqui o valor Depende do peso Então vamos ver ali Quanto tá dando Olha como vou Sega É 4.25 per 1? Wordigangas Ah, nacer É. Paraatten несколько A whole pound Você tem mais auch Não nada É Não nationwide Eu conguei Tá logicamente Somos Ó É Comprate É Ó Nacer E aí depois a Mercy vai mostrar ela experimentando E fazer o feedback dela Do que ela achou da bala E aí ela conta aqui pra vocês Ó, você que tá vindo pra Flórida Ou já veio Uma dica que a gente já percebeu aqui Vários hotéisinhos nesse estilo aqui É 3, 4 andares só É bem diferente Não é um prédio Não é um hotel que a gente normalmente tava acostumado É um estilo mais americano de hotel E que normalmente os valores também São melhores Esses hotéisinhos Não sei aqui em Daytona A gente nunca pegou hotel aqui em Daytona Mas pelo menos na Flórida Todos os lugares que a gente pegou Os valores costumam ser mais interessantes Nesses hotéisinhos assim Um pouco mais simples, né E muitas vezes a gente nem fica muito no hotel É mais pra passar Dormir mesmo Tomar banho E ó Que delícia Você ficar nesse hotel Por mais que seja mais simples Do lado da praia Cheio de comércio perto Olha a vista aqui Perto da G Então super, super gostoso o lugar É, eu também Nossa, que cheirinho bom pra aqui Imagina Como é que é que é o tamanho Nossa, olha esse prato Que churrasco seito Gente, que eu vou ter que vir mais vezes aqui Nossa Só pelo cheiro Eu vou ter que vir mais vezes É grande mesmo, gente Olha esse É tipo uma galinhada, eu acho Ó, a gente tá aqui no restaurante hoje Que a Adeline tá apresentando pra gente E o que que você recomenda? Adelio, o que que você já comeu aqui que é bom? Tem o bom, né Que é tipo estilo chicóptero Mas só que é mais gostoso É mais saboroso do lado E aí tem uns pratos Que você pode escolher Que vem arroz, feijão E carne assada Frango assado Ou vem com linguiça Vem com carne mesmo Lá até a palavra frita tem É, tem Você pode escolher lá no menu Tá E ali já tem todos os favores Tá com uma cara muito boa Ó Tem que ver se não vai ter Ou só o doentro Porque aqui tudo tem Esse kitzão Olha isso Que delícia Nossa, a dica da Adeline Foi maravilhosa Era isso que eu tava precisando comer Então vamos procurar O que a gente ia pedir já